Música Não há quem possa escapar De quem tem todo o poder De quem no momento tudo faz acontecer Ele foi quem fez o sol Por diversa amplidão As estrelas foram feitas Pelas suas mãos Ele colocou o nível Até onde veio o mar Daquele lugar não passa Permanece lá Suas ondas Sem bola em gama Bata em bola o contadinho Para obedecer aquele que me fez surgir Não há quem consiga ter de se livrar Seus olhos estão em todo lugar A rede de todos os joelhos Tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar Terra que balança Luta de lugar Não há quem possa resistir E a mão de Jeová A ele não se suborta Não respeita a posição Não se compra com o dinheiro Por uma razão Ele é o dono da prata Dono do ouro também Ninguém pode sequestrá-lo Não teme a ninguém O seu trono é muito alto Ninguém pode subir lá Alguém que quis tomá-lo Já desceu de lá E jamais terá remédio Para sua transgressão Ai de quem ofende a Deus E cai em suas mãos Não há quem consiga ter de se livrar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos Tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar Terra que balança Luta de lugar Não há quem possa resistir Amor de Jeová Não há quem possa resistir Amor de Jeová Demão de Jeová